Fala meus inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a adicionar fontes diferentes no KWGT. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E sem blá blá blá, bora lá! Você vai fazer um movimento de pinça, vai vir em Widgets e vai buscar aqui o KWGT. Lembrando que se você não sabe mexer no KWGT, se você não tem ele instalado, tem que ser o KWGT Pro. Já tem vídeo aqui no canal. Vou pegar aqui, ó, um 2x2 mesmo e vou jogar aqui. Concluído. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a instalar o KWGT Pro de Graça, a editar, várias coisas. Tem uma playlist chamada KWGT e outra chamada KWGT 2025. Vou deixar os links das duas na descrição desse vídeo pra vocês, pra vocês poderem acompanhar. Porque esse aqui já é um passo à frente, tá? Já tem o basicão lá atrás. Começa pela playlist KWGT 2025, como instalar. Vou dar um toque aqui e vou pegar aqui um widget qualquer. Vou pegar esse aqui. Vou diminuir essa imagem um pouquinho. Vou chegar pra cima. Ok. Vou voltar aqui na raiz. Vou vir no mais. E vou criar um texto. Vou vir aqui, ó. Texto. Pode ser esse, pode ser esse. Tanto faz. Vou clicar aqui. Vou vir aqui em texto. E vou apagar. Vou escrever um texto. Vou escrever Ariel. Tá? Ariel. Vou confirmar. Vou vir aqui, aumentar um pouco. Assim tá bom. Vou vir em posição e vou descer. Tô passando isso aqui rapidinho porque eu já ensinei em outros vídeos, tá? Só tô reforçando. Beleza. Agora eu volto aqui em texto. Venho aqui, ó. Em fonte. Clico aqui. E posso trocar a fonte por uma dessas daqui. Salvo. E vai ficar assim. Também posso voltar aqui. Venho aqui em texto. Venho em fonte. Venho aqui no G. E aqui eu vou encontrar várias fontes. Mas quando eu digo várias, gente, é realmente várias. Olha aqui onde tá, ó, ó, ó. Tem muitas fontes. Muita fonte diferente mesmo, tá? Tudo que já vem no KWGT Pro. Quando você instala, já vem essas fontes todas. Só que você não vê lá no simplesinho. Você tem que fazer download. Se eu não me engano, as que já tem download são as com esses três pontinhos aqui. Enfim, a gente escolhe uma aqui qualquer. Deixa eu ver uma bem diferente. Tem essa aqui. K pra cima regular. Vou vir aqui, ó, na setinha de download. Pronto. Já foi. Salvei, saí, já mudou a fonte. Olha que perfeito. Vou voltar aqui. Volto aqui. Volto aqui. E aí, pode ser que ela esteja aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. K pra cima regular. Já fez download, ela já fica aqui na minha telinha normal, que quando eu abro, aparece. Agora, se você quiser procurar, vamos supor que você tenha muitas fontes. Se você queira procurar, vem aqui, ó, no buscar e escreve. Por exemplo, vou procurar essa aqui, ó, Dancing, ó, Dancing. E ela já me mostra aqui que é uma fonte que eu já fiz download, tá? Nessa página aqui, quando você clicar aqui nessa busca, você vai buscar entre as fontes que você já fez download. Agora, aqui são as que você ainda não fez download, que você pode fazer. E você também pode vir aqui em filtrar e escolher o tipo de fontes que você quer. Enfim, eu gosto muito de handwriting, tá vendo? E aí, você escolhe uma e faz download. Se você clicar aqui, você vai ver a prévia do texto. E aqui, você vai botar em ordem alfabética, inversa, aleatória. E aí, é seu critério. Vou voltar. Agora, um plus pra vocês. Vocês podem adicionar fontes que vocês fazem download de uma terceira parte, de uma fonte externa. Só que elas têm que ter extensão de TTF. Como a gente pode fazer? Existe um site chamado DaFonte. Vou vir aqui no Chrome. Vou escrever aqui na busca DaFonte. Esse aqui, ó. DaFonte.com Aí, aqui tem negócio de cookies. Você define. Eu quero rejeitar todos. E aí, você pode escolher uma fonte de preferência que seja gratuita, né? E aí, ele vai dizer se é grátis. Aqui tá escrito grátis pra uso pessoal e tal. Você pode vir aqui na busca e procurar a fonte que você quer, tá? Eu vou pegar uma aqui qualquer pra ser mais rápida. Pra gente não perder muito tempo, eu vou vir aqui, ó. Desenho. E tem essas daqui bem legais. Grátis para uso pessoal. Olha essa aqui, gente. Que lindo. As são lindas. Agora eu tô em dúvida. Olha cada uma mais linda que a outra. Vou pegar aqui, essa daqui, tá? Essa primeira, vou vir aqui, ó. Em baixar. Tá fazendo download. Download. Fez. Vou abrir. Uma vez. Eu vou vir aqui, ó. Download. E vou pedir pra extrair. E aí, ele já extraiu aqui pra pasta download, que foi o que eu escolhi. Vou clicar aqui, ó. Em backsell, que é o nome da fonte. E você tem o readme, que ele vai falar sobre a fonte. Tem o more info, mais informações, que ele tá agradecendo pelo download. Pelo download, dizendo que é 100% grátis pra uso pessoal e comercial. Então, você pode usar essa fonte à vontade. Aqui tem a foto, né? Da fonte, JPG. E dois tipos, duas extensões de fonte. O ATF e o TTF. Você vai precisar dessa daqui. TTF lá no KWGT. Então, vamos voltar aqui no KWGT, que a gente tava editando. Volto aqui em texto. Volto aqui em fonte. Venho nessa pastinha. E aqui eu vou buscar a pasta onde eu extraí o arquivo. No meu caso, download. E aqui, ó. Já aparece backsell, que é a pastinha. E eu vou pegar .tTF. E já tá aqui, ó. Fonte backsell, salvei. Não ficou de primeira, porque às vezes, quando você faz download externo, às vezes ela não muda de primeira, tá? Volta aqui. Vem de novo em texto. Vem de novo aqui. Clica nela e ela muda, tá? Salva. E pronto. Temos uma nova fonte maravilhosa. Não, eu tô apaixonada por essa fonte, gente. Olha que lindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, porque isso vale a pena. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo, se possível. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!